Antigamente havia muito tatu canastra, naquela região ali de Cachapava do Sul e Bagé, e o tatu canastra, pra quem não conheceu, era um tatuzinho assim de uns 450, 500 quilos, hoje é pré-histórico, e uma vez veio um catarinense muito bom na pontaria pra caçar com os gaúchos daquela região ali, e os gaúchos então combinaram com o catarino, diz, olha Catarino, tu vai ficar aqui na boca da picada, que nós vamos entrar no mato e vamos largar a cachorrada lá, dali umas duas horas, os cachorros desentocaram aquele tatu e desceram picada fora ali, na maior ganjarra, aquela cadelada atrás daquele tatu, aqui te pego, aqui te largo, aqui te largo, aqui te pego, baixaram pelo Catarino e ele não atirou. Quando os gaúchos chegaram lá perguntaram, mas Catarino, por que tu não atirou no tatu canastra? Diz, mas que tatu? Aqui não baixou tatu nenhum, e os gaúchos mais claros que baixou, tu não viu? Diz, não mesmo. O que baixou aqui foi um fosquinha todo embarrado nos 40 cachorros de atrás. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL